Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para o terceiro bloco do programa. Você já sabe que o seu fim de semana é mais gostoso no Café Rio. Todos os sábados, do meio-dia às 18 horas, uma deliciosa feijoada com samba de primeira em um ambiente pra lá de gostoso e aconchegante. O Café Rio é a sua mais nova opção de gastronomia e lazer em Rio Branco. Então, fica ali na rua Rio de Janeiro, ao lado da Iris Tavares. Vá lá e confira, viu? Vale a pena. Muito bem, eu tenho o prazer de bater um papo neste terceiro bloco do nosso Gazeta Entrevista com o professor Afrânio Moura, diretor da Fundação Garibaldi Brasil. Vamos tratar aqui de dois temas. Ele saiu ainda há pouco de uma reunião realizada na tarde de hoje, ali na FEM, com os blocos do Carnaval de Rua de Rio Branco. Ele nos fala sobre isso e também sobre o programa de esporte e lazer da cidade de Rio Branco, o PELC. Professor Afrânio Moura, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo, professor? Tudo bom, eu agradeço o convite aqui, mais uma vez estar com você. Professor Afrânio Moura foi meu professor de educação física nos tempos do Meta. Sempre um excelente professor, um educador de primeira e esse príncipe que ele sempre foi. Como é que está a Eurilinda lá na FGB? Opa, nossa presidenta está realmente atendendo nossas demandas, principalmente agora com o Carnaval e mais esse programa nosso, o Esporte Lázer da Cidade. Está na correria, pediu para a gente vir aqui, mas ela mandou um grande abraço para você lá. Professor Eurilinda, que também é uma pessoa fantástica. Ô Afrânio, o que é o PELC? É um programa do governo federal, mas como é que ele funciona, como é que ele se estrutura? É, o governo federal, na sua política de atendimento às demandas que tem nos estados e municípios, tem esse programa no Ministério do Esporte, onde através de convênio firmado com as prefeituras e outras entidades, no caso nosso de Rio Branco, através da Prefeitura Municipal de Rio Branco, com a Fundação Garibaldi Brasil, nós aprovamos pela segunda vez consecutiva um projeto do programa Esporte Lázer da Cidade. Desta feita com a intersetorialidade com o Ministério da Justiça, com recursos aportados aí. Do Pronace. Do Pronace, exatamente, para atender uma faixa etária específica de 14, de 15 a 24 anos, com especificamente a faixa etária de vulnerabilidade social e do maior índice de criminalidade. Pode atender quantos jovens? Esse programa é para oito núcleos aqui na nossa capital. Nós vamos atender diretamente, atendimento direto, 3.200 atendimentos. É a meta direta. Indiretamente, até 32 mil atendimentos. E como é que é essa seleção? Bacana, nós tivemos um processo simplificado, um edital para um processo simplificado, para a seleção dos agentes sociais de esporte e lazer. Porque tivemos agora a formação durante quatro dias, com dois formadores da Universidade Federal de Minas Gerais, uma técnica do Ministério do Esporte. Ao longo desses quatro dias, nós fizemos essa formação inicial, que chama módulo introdutório para os nossos agentes desenvolverem essas atividades ao longo da vigência do convênio da sua execução, que é ao longo de 12 meses. Durante todo esse ano de 2012, quantas atividades esportivas vão ser realizadas? Serão em escolas, em praças, em quadras? Como é que é isso? Perfeito. Nós teremos oito núcleos, como referência, são os nossos espaços, nossos centros culturais, em pontos equidistantes da cidade, mas nós podemos atender até 32 bairros com essa demanda. As atividades que você falou agora há pouco são várias, desde as atividades esportivas, recreativas, de lazer, artísticas e culturais. Nós teremos mais de 22 manifestações, através de oficinas e as atividades sistemáticas, e os grandes eventos ao longo de todo o período da execução do projeto. Que bacana. O professor Afrani também participou de uma reunião hoje na FEM sobre o Carnaval de Rio Branco. Professor, eu não sou fã de Carnaval, mas muita gente é. A gente aqui ouve todos os públicos. Como é que foi aí essa reunião e o que foi debatido, professor? É, mais uma vez, o Carnaval se mostra como um dos grandes eventos da nossa capital, da nossa cidade, do nosso estado. O governo do estado, realmente, através do seu setor de eventos, tem inovado e tem acertado, e mais uma vez, esse ano, juntamente com a gente da Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Garibaldi Brasil, que temos essa parceria e temos uma responsabilidade também nesse Carnaval, como, por exemplo, a gente tentar, junto à Fundação Elias Mansur, coordenar a participação dos blocos na avenida ao longo das quatro noites. E, na nossa reunião, a gente estava discutindo a forma de participação dos blocos, as demandas dos blocos para os apoios que a gente possa estar implementando para garantir que eles tenham uma qualidade na sua participação. E onde a gente estava convidando os blocos, principalmente, para a participação e apresentar, que compete diretamente, a gente da Fundação Garibaldi Brasil, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, que é coordenar o processo da escolha da realeza do Carnaval. Olha só. Através da escolha do rei momo, da rainha do Carnaval e da rainha gay, que já é uma tradição se fazer essa escolha para essa representação da realeza ao longo da quadra carnavalesca. Já tem data? Temos data. No dia 4 próximo, agora, é a nossa primeira seletiva. Mas, até lá, todo e qualquer interessado, inclusive, era isso que a gente pedia também para os blocos, que eles indicassem participantes, representantes das suas agremiações, para estarem se inscrevendo nesse concurso, e que irá até o dia 31 desse mês, lá na Fundação Garibaldi Brasil. E, no dia 4, será a pré-seletiva, porque são muitos concorrentes, nós vamos fazer uma seletiva para uma finalista. Uma grande final, onde ficarão cinco representantes de cada categoria, rei, rainha e rainha gay do Carnaval, para uma final. Já tem o local? Já. Essa escolha, essa pré-seletiva, será na tentamen, no dia 4. E os jurados, professor? Os jurados é o seguinte, a gente, nessas duas etapas, na seletiva, nós escolheremos um bloco de jurados, e, na final, outro bloco de jurados, para não ter interferência nos resultados. Serão pessoas escolhidas, relacionadas com a área, afim que dominam essas informações. Que gostam do sangue, do Carnaval, do Carnaval. Pessoal da sociedade, que tem colunas sociais, que entende de dança, entende de música, considerando... De coreografia, essas coisas todas. Principalmente, então, serão pessoas que, com certeza, serão gabaritadas para isso. Eles receberão ajuda de custo, inclusive, para a confecção dessas fantasias, dessas coisas todas, professor Afrânio? Na seletiva, os cinco finalistas em cada categoria, já terão uma ajuda de custo direto, para custear suas fantasias para a final. Já irem mais produzidos, para ter uma qualidade maior, dêem a apresentação na finalista, na etapa final. E a premiação, que será oferecida para todos os classificados na final, inclusive para os cinco que estarão concorrendo, é uma novidade. Tem um aporte financeiro, em espécie de premiação, maior do que os outros anos. O montante, para você ter uma ideia, e quem está nos ouvindo também, as pessoas que pretendem participar, soma um total de R$ 17.400,00, de premiação em espécie direta, dividido nas três categorias. Terá alguma participação dos blocos de rua nesse carnaval de 2012, especificamente ali na Madeu Barbosa, que já virou, realmente, o local de manifestações culturais da cidade, professor? Como é que será a participação dos blocos? Já começa na escolha da realeza, porque na escolha da realeza... São eles que indicam? Também, também, mas nós já teremos a participação através das baterias. Ah, sim. Na escolha da realeza já, e da finalista também. Porque também o cidadão que gosta, que curte o carnaval, pode ir lá se inscrever. Também, também. Mas a participação dos blocos será, de acordo com o cronograma, e a programação de todas as quatro noites, os blocos que nós estamos fazendo, e nessa reunião nós estamos tratando disso, estamos finalizando essa programação também junto a eles, terá um horário todos os dias de saída e de apresentação desses blocos, para otimizar o espaço que tem livre, antes do horário oficial do início do carnaval. Porque esse ano a gente sabe que vai começar a partir das 23 horas, se estenderá até às 5 da manhã, e nesse intervalo das 17 até às 21, 21 e 30, os blocos terão uma participação especial todos os dias. Gente, eu conversei aqui com o professor Afrânio Moura, diretor da Fundação Garibaldi Brasil, quero agradecer aqui a participação do professor Afrânio, que é essa pessoa sempre muito querida, muito agradável. Professor, obrigado pela tua vinda, viu? Nós é que agradecemos. Mas assim, antes de finalizar, é que eu fiquei pensando aqui, e para os vencedores, tem uma premiação final? Porque a gente falou em tudo aqui, de bloco, de tudo, mas e um din-din para os vencedores? Vamos lá. Primeiro lugar, das três categorias, terá a premiação em espécie de R$ 2.500,00. Direto, em espécie. O segundo lugar vai levar R$ 1.500,00. E assim vai descendo na escala da crescente até o quinto lugar. Além de alguns prêmios que, através de alguns apoios, terão, como por exemplo, um sorteio de uma passagem para qualquer lugar do Brasil, sorteado entre os três primeiros de cada categoria vencedor, nós vamos sortear, e alguns outros brindes que estão sendo oferecidos, como alguns meios de academia, e algumas outras premiações, que podem aparecer também aí, com a ajuda de alguns parceiros. Obrigado, professor Afrânio. E deixa eu dar a dica para você de casa. Um épico vai mostrar a maior de todas as lutas. Um dos relatos mais importantes da Bíblia, Rei Davi. É, deixa eu abrir aqui. Rei Davi, a nova minissérie da Rede Record, que estreia hoje, logo após a novela Vidas em Jogo. Uma história emocionante de amor, de luta, uma história de grande emoção, na Rede Record, na TV Gazeta, logo após a novela Vidas em Jogo, Rei Davi, a nova minissérie da Rede Record. Você não pode perder. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração, e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri